O Distrito Federal é a primeira unidade da federação a receber a chama dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 A tocha foi acesa no Parque da Cidade com o acendimento virtual da chama por meio de mensagens enviadas pela internet por pessoas do mundo inteiro Jogos Paralímpicos que tem como valores a igualdade, a determinação, a inspiração, a transformação, a coragem e a paixão Pois os atletas paralímpicos nos levam a acreditar que tudo, absolutamente tudo é possível através principalmente do seu exemplo de superação e por que não de emoção Depois da interação virtual, Ulisses de Araújo foi o mensageiro e passou a tocha acesa para o atleta paralímpico Cláudio Irineu da Silva Está acesa oficialmente a tocha paralímpica Rio 2016 A cerimônia também acendeu a chama esportiva no garoto Brian Lopes, de 5 anos Você vai jogar o que quando você vai crescer? Futebol Você vai jogar futebol? É O revezamento termina no Rio de Janeiro nesta terça-feira, véspera da abertura dos Jogos Paralímpicos Antes a gente era visto só como deficiente e hoje a gente é visto como atleta, né? Isso é muito importante, a gente ser inspiração para alguém, em qualquer segmento da sociedade Mas ser inspiração para criança é muito emocionante, né?